O que eu ganho na fazenda eu gasto na cidade, vem viver em felicidade Se me faltar isso, vem por isso eu morro Se é pra morrer, quero morrer contigo E a solidão se sente acompanhada Por isso às vezes sei que necessito Eu falo, eu falo Eternamente eu falo Quando te vi, eu creio que estava certo De que me sentiria descoberto A minha pele vai existindo aos poucos Me abris o peito quando me acumulas De amores De amores Eternamente de amores Se alguma vez me sinto derrotado Eu abro mão do sol de cada dia Esse é o governo Que por esse máximo Olhe o meu poste e digo a ventania Eu falo, eu falo, eu falo, eu falo 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 Com vocês, agora